Olá, eu sou o Newton. Eu já ia falar papaião com vocês, como se eu estivesse finalizando o vídeo, mas eu acabei de começar. Enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre cartas, né? Eu vou mudar a ceninha aqui, eu só tô deixando assim pra trocar uma ideazinha rapidinha com vocês aqui no começo. O vídeo de hoje vai ser sobre cartas, a gente vai falar sobre o Terminator, tá? A gente não vai falar sobre cartas especificamente, a gente vai falar do Terminator, do Réptil, quer dizer, não é Terminator. A gente vai falar do Réptil. Enfim, o Réptil, ele é uma classe de Axies muito forte, né? Ela tem muitas cartas aí que se encaixam em vários combos. Ele é muito versátil, né? Ele tem um tanque, ele dá uma tancadinha boa também. Dependendo do Réptil, tem mais velocidade que uma besta, dependendo, tem a mesma. Mas a maioria dos Réptil tem mais velocidade que uma besta, sim. E, bom, muitos detalhezinhos, muitas cartinhas aí que podem ser combinadas. Tem a famosa bicha do Terminator, tem várias outras builds de Réptil também. Inclusive, eu tô colocando muito Terminator ultimamente pra galera nas minhas consultorias. Por quê? Porque o Terminator, ele tá sendo um bicho que ainda tem aquela chatice muito boa. É um bicho que nos troféus mais baixos, ele sobrevive bem ali, sabe? Às vezes ele consegue ganhar o jogo sozinho pra pessoa, se ela jogar bem, lógico. Então, assim, o Terminator, ele não tá tão caro igual antes. Então, dependendo do orçamento da pessoa, a gente consegue encaixar aí um Terminator muito bom, tá? Muito legalzinho. Que faz com que a pessoa suba os troféus dela sem muito esforço, tá? E a pessoa subir troféus sem muito esforço é sempre muito bom, né? Enfim, galera, eu vou preparar aqui as cartinhas, as coisinhas, as builds e eu vou mandar pra vocês e a gente vai começar a destrinchar isso. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês por deixar o likezão. Queria agradecer a todos vocês aí por colaborar com o alcance do canal. Eu tô marcando consultoria direto agora, né? Graças a todos vocês aí dando o apoio de vocês pra mim. Tem gente me procurando pra fazer consultoria direto e a gente tá fazendo muita consultoria. E, gente, tá saindo só gente satisfeita. Eu não ouvi uma reclamação até hoje, tá? Até porque meu serviço, eu faço meu serviço muito bem feito, como se eu estivesse montando um time pra mim. E eu também te oriento na hora de montar seu time. Às vezes se você estiver pensando uma coisa assim que não é bem o que você tá pensando, eu te falo. Se você quiser que eu dê o meu melhor pra montar um time de 3 mil que seja, eu dou o meu melhor, mas eu também te alerto. Eu falo, ó, um time de 3 mil, às vezes, pode não ser tão bom. Por isso, por isso, enfim. Se você quiser trocar uma ideia comigo por conta de consultorias, pode mandar mensagem. E desculpa o meu WhatsApp, eu vou botar o meu WhatsApp antes que eu me estresse com o meu WhatsApp, porque eu tô cansada e estressada aí, aí piora. Enfim, vamos lá. Beleza, família. Tamo aí com as cartas do Reptil, né? Eu tive que continuar o vídeo depois, porque hoje o dia foi bem cheio mesmo. Eu não tive tempo de começar a live. E agora só uma da manhã e eu tô terminando de gravar o vídeo. Enfim, dá essa reconhecida no esforço aí pra não deixar sem vídeo pra vocês. E deixa o likezão, tá? Deixa o likezão, interage, comenta alguma coisa. Ajuda bastante no engajamento do canal. E vamos lá, família. Vamos falar da Monseio, tá? Essa primeira carinha aqui, a Ivory Chow. Basicamente é uma carta que você coloca nas costas aí, né? E essa carta das costas, ela vai puxar uma carta quando o escudo do Axie quebrar. Isso pode ser muito bom pra você, tá? Isso pode ser bom pra fazer seu deck girar mais rápido, pra puxar mais cartinha. É uma carta muito usada em alguns times. Mais ali pra cima dos dois mil. Mas precisa ser usada com sabedoria, tá? Tem pouco escudo, você poderia jogar uma carta de maior escudo aí nesse Reptil, né? Depende muito do seu intuito com ele. E a Three Spikes é uma carta usada pra dar um backdoor. Ele dá um backdoor no carinha que tem um escudo menor, né? Não escudir o cara que tem o menor escudo. Ele vai... Vamos supor que a planta do cara suba um escudo. Se outro cara lá atrás não subir escudo nenhum, ele vai atacar o que não subiu escudo nenhum também. A gente tem a Green Thorns. A Green Thorns é uma carta que vai dobrar o escudo quando ela combada, né? Com uma carta de planta. Então, basicamente, você tem que ter outra carta de planta no mesmo Axie. Então, basicamente, o Reptil não tem carta de planta. Então, você estaria aqui fazendo uma build meio mista aí, né? A Indian Star. A Indian Star, galera, ela reflete 40% do dano. De todo o dano, corpo a corpo, né? De volta ao atacante. Basicamente, essa cartinha aqui, eu não vejo ela sendo muito usada. Acho que ela não é tão efetiva assim, né? Mas, dependendo, dá pra usar assim. É uma carta que devolve o dano aí no cara, né? E é muito, muito interessante as possibilidades que ela abre. A Red Year é uma carta que foi bufada. Não faz sentido nenhum ter embufado essa carta porque ela dá 135 de escudo. Ela dá 135 de escudo. Aumenta o escudo de outros Axies por perto dele. E, além de tudo, ainda dá 10 de já dar um ataquezinho. Então, essa é uma carta que sobe muito mais de escudo que uma Pumpkin. Conta como duas ações pra tirar a Last Stand. E, simplesmente, não faz sentido nenhum essa carta ter tomado o buff e, realmente, não tem lógica. Enfim, Croc. A Croc é aquela carta que diminui a velocidade do alvo, né? A carta das costas, todas essas são das costas. E a Croc é a última. Ele tem um certo escudinho e tudo mais. Contra peixe é uma boa usar porque você diminui a velocidade dele. E, dependendo do bicho que você tem, você pode jogar a carta de tirar a velocidade, né? Enfim, o buffling já começa aí na testa, né? É uma cartinha que você vai colocar a Stant, que é aquele efeito que os Axies que vão atacar depois do seu, eles vão ignorar o bichinho que tá com o Cocôzinho na cabeça, né? Geralmente é o Tank, o carinha que vai ficar com o Stant na cabeça. E aí, ele vai ficar assim até o final do turno, até o final do round, na verdade, né? Até o final do round, o cara vai ficar com o Cocôzinho na cabeça e os Axies que atacarem depois do seu Rápido podem atacar lá os do meio ou de trás, dependendo, né? Enfim, Skelly Spear dá 120 land, né? Tipo, é o chain da land. Uma carta que dá 100 de dano, mas ela daria aqui, na teoria, né? 120 de dano é se ela for jogada em chain contra a carta igual a ela, por exemplo. Não necessariamente igual a ela, mas eu não sei se existe outra carta land, entendeu? Mas enfim, seria muito forte, seria muito forte isso aqui. Serachis. É uma cartinha muito interessante pra um Rápido lento, tá? Ela dá 130% de dano se o alvo for mais rápido que o seu Rápido. E aí, o peixe, ele tem desvantagem contra o Rápido. E o peixe é mais rápido que o Rápido. Então, essa carta aqui some Rápido, o peixe, tranquilamente. Se aqui ele dá 80 de dano, ele dá 150 no jogo em uma situação boa. Se eu não me engano, é por volta disso mesmo, tá? Se quer expul uma carta aí que dá 50% do... Aquela aqui, ó. Essa aqui é a Indian Star. Só que é a do chifre que reflete agora o dano a longa distância, né? Então, basicamente, 50% do dano vai ser refletido no cara que quer atacar. Incisor. É uma carta que também dá slow. Você pode, talvez, jogar ela junto com a Croc, né? Dependendo aí. Não sei. Pra já dar muito slow no bicho. Depende muito. Eu acho que não compensa tanto assim. Mas é também uma carta que dá um dano legal. Só um escudinho legal. E coloca um debuff de velocidade no seu inimigo. A Bumpy. É uma carta muito chata que todo round que passa, ele ganha 20 de escudo. Todo roundzinho que passa, ele ganha 20 de escudo. Enfim. A Boquinha, essa Toothless Bite aqui, a Sneaky Raid. Ela é uma carta de Backdoor que ataca o último alvo, tá? É uma carta da Boca, é tipo a Shrimp do peixe, né? Só que ela vai na Boca e faz a mesma coisa. Ela tá com o último carinha lá na frente. E o que ela vai fazer? Backdoor. É um réptil de Backdoor aí muito bom pra pegar peixes lá atrás também, tá? Enfim. Kotaro. Kotaro, a gente tem uma carta que ganha 1 de energia se o alvo for mais rápido, né? Então, é uma carta também boa pra bater em peixe. O réptil, ele já tem carta... Ele já tem muito dano contra peixe. E as cartas, eles são feitas pra destruir peixe com força. Você pode dar uma reparada aí. Você vai ver que peixe contra réptil não dá certo. Entendeu? Vamos lá. Razor Bite. É uma carta que se cura quando você dá dano em peixes, entendeu? Pior ainda que ela é a mesma coisa do que eu acabei de falar pra vocês. Faz o peixe chorar muito quando tem um réptil, entendeu? Enfim. Tiny Turtle. Tô solucionando, espera. Gente, tô com muito sono, de verdade. Eu tô caindo em pé. Enfim, é... A Tiny Turtle é uma carta... É o chomp, é o famoso chomp, que é uma carta que quando é combada com outras duas, você dá um stun. Faz parte aí da build de Terminator. Eu vou falar mais precisamente a seguir, tá? Vamos lá. A Walgeek, galera. A Walgeek é também uma carta que ajuda bastante a tancar. O réptil, ele tem muita carta que tanca e dá dano ao mesmo tempo. E eu não vejo sentido nisso. Mas, enfim, as cartas existem, né? Então, elas são boas de se usar. Na maioria das vezes, não existe uma carta de réptil. Que é realmente, nossa, uma carta horrível de réptil, entendeu? Mas, enfim. Você vai reduzir em 15% o dano que você vai tomar no round. E, assim, isso aqui, galera, é absurdamente forte. Se você jogar muito escudo na hora certa e jogar isso aqui, você sai com o bicho com mais da metade da vida, dependendo do cara que for te atacar ainda, tá? A iguaninha. A iguaninha, cara, eu nem me toquei que essa carta era uma carta de réptil. Pra mim, era uma carta de peixe. Porque é azulzinha, do jeito que tá aqui. Enfim, você gera uma energia quando você tá atacando um alvo com um buff. Se o cara tem uma switch escape, alguma coisa do tipo aí, um buffzinho de ataque, qualquer buff, você vai gerar uma energia quando você ataca ele. Até a Nidino é uma carta que eu odeio. Essa carta, eu odeio essa carta. Quando passa do round 4, galera, esse rabo aqui passa a dar 140 de dano num peixe. Se eu não me engano, 140, 150 de dano num peixe. Sendo que essa carta tem 80 de ataque. Então, assim, deixa eu ver. Léo Kuhn, muito obrigado por se inscrever no canal, né, cara? Tamo junto. E aí, cara, 150% de dano, ou seja, 50% a mais de dano. Então, você pega esse 80 aqui, você soma mais 40. Seria o ataque base dessa carta aqui a partir do round 5. É horrível lidar contra o bicho depois que passa do round 5 aqui, tá? Mas aí você tem que fazer uma build pra durar até o round 5 também. Um time pra durar até o round 5, né? Senão fica bem inútil. Enfim, a Jar Barrage é uma cartinha que quando você quebra o escudo, o dano que passaria pra sua vida não passa. Ele só serve pra quebrar o escudo. Mas se você sobe 10 de escudo e o cara joga uma carta de 100 de dano, ele precisaria jogar duas cartas. Porque essa carta daria só o 10 de dano nesse escudo aqui, ok? Gila. A Gila debufa o ataque do cara que tá com o Poison. Geralmente dá pra encaixar, talvez, né? Talvez dá pra encaixar em um time de Poison. Mas eu não sei porque você abre mão do Grass Snake. O Grass Snake é um rabinho de Poison que coloca Poison no alvo. Às vezes compensa mais você colocar Poison no cara do que ficar dando dano no cara que já tá com a Poison. Porque quanto mais acumular Poison, mais dano dá e tudo mais. Galera, eu separei aqui algumas cartas, tá? Essa carta aqui pra mim é uma das mais louvadas do Reptile. Não é pra mim, é pra todo mundo, tá? Essa carta aqui tá absolutamente louvada. Ela foi bufada. Se você jogar duas cartas dessas, você sobe dos 300 de escudo. Duas cartas dessas no mesmo round, você sobe 300 de escudo. Só com duas energias. Então, olha o tanto de escudo que você faz, né? Isso porque você não precisa jogar outras cartas pra subir esses 300 de escudo, tá? Se você jogar essa carta aqui, qualquer outra carta de dano nesse Reptile, você já vai alcançar acima de 200 de escudo tranquilamente com duas energias e não faz sentido nenhum. Mas beleza, tá roubado, fazer o quê? Vai dar certo. Essa aqui é aquela do Backdoor, né? É uma carta muito boa de se usar muitas vezes, porque essa carta aqui, ela... No Poison, no time de Poison, você põe Poison no cara lá atrás e fica batendo no da frente também, jogando Poison e depois dá um Backdoor lá atrás com aquela cartinha da boca e dá Poison nos três. Então, primeiro que você joga Poison no da frente, depois você dá o Backdoor no do meio e depois você dá o Backdoor no de trás, jogando aí Poison em todo mundo. E a partir daí é só você ficar acumulando Poison e jogando carta o tempo inteiro e vai dando um dano muito vira da mãe com o passar do tempo, tá? Beleza, Reptile. Essa aqui, cara, essa cartinha aqui, ela é roubada também. Tá vendo que o Reptile, galera, ele tem muita, mas muita carta que bate em peixe com força, entendeu? Ele poderia, por exemplo, usar Three Spikes e uma Serachis. Se tiver um peixe no meio, o cara morre. O cara morre. Se ele jogar uma Serachis aqui, que seja, ele dá muito, mas muito dano nesse peixinho, entendeu? E aí, depende muito do Reptile. Tem muita build, ele é muito versátil, ele tem muitas possibilidades de combos, muitas possibilidades de times pra se montar, entendeu? Você não precisa usar o Reptile, né? Você pode usar a carta do Reptile também, lembrando. E, galera, muitas vezes isso aqui é um bicho muito ovado, é um bicho que as cartas são extremamente roubadas, extremamente roubadas mesmo. E tá no meta atualmente, tá no meta o Reptile. E tem muitas combinações, é tanta combinação que é até difícil falar pra vocês o que que não dá pra fazer com ele, entendeu? Essa aqui é aquela que diminui a velocidade, se eu não me engano, né? É uma cartinha feita principalmente pra enfrentar peixinho, né? Enfrentar peixinho também dá muito dano, reduz a velocidade do cara. Se for uma besta também, você reduz a velocidade do cara e vai atacar na frente dele no próximo round, garantido, tá? Isso também é muito interessante de ter no Reptile. O Chomp é... Aqui eu já separei a build de Terminator. O que é o Terminator, galera? É, pra quem não sabe, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas vamos lá. O Terminator é o cara que tem o Chomp, é o cara que tem Stick Goal, a Electric Reaction e a Mystic Rush. Tá vendo que isso aqui são cartas de bug? Ó, são cartas vermelhas, são cartas de bug. E só tem uma carta do Reptile. Porém, o bug em si, ele não é útil. Ele não tem nem tanta vinda, nem tanta velocidade. Então, com essa build aqui, fica melhor ou um Dusk ou um Reptile. A gente vai falar do Dusk depois, tá? O Dusk é a mesma coisa que um Reptile, de uma certa forma, né? Mas aí, enfim, eu acho que eu vou dar um jeito de fazer um vídeo só pra Dusk, algo do tipo. E o que acontece, galera? O Terminator, com essas duas cartas aqui, essa carta aqui dá stun quando o cara quebra o seu escudo. E essa carta aqui dá stun quando você ataca. Então, basicamente, você fazia o cara. Se ele jogar quatro cartas, ele teria que descartar duas dessas cartas que ele jogar, obrigatoriamente, porque ele jogaria quatro energias. E com esses dois stuns aqui, pelo menos na teoria, ele gastaria essas quatro energias pra acertar apenas duas cartas. Já que ele vai jogar uma carta com stun, e a outra carta também vai sair com stun. Então, basicamente, esses stuns aí dá um trabalho muito grande na hora de o inimigo te matar de uma vez. Muitas vezes, essa cartinha aqui evita muito um burst, um possível burst que você poderia tomar, né? Já que sem ter ela, porque quando quebra o seu escudo, o próximo ataque do mesmo extra que quebrou não vai acertar. Então, essa aqui pode salvar muito a sua vida, muitas vezes bem encaixada e tudo mais. E aí, a gente tem aqui a Allergic Reaction. Essa cartinha, ela dá muito dano, ela dá um dano adicional, né? Quando você ataca um alvo que tá com debuff. E adivinha? Ele tem debuff nessa, ele tem debuff nessa, e ele tem debuff na próxima carta, que é uma custa zero, tá? É uma Mystic Rush. O que ela faz? Diminui a velocidade do alvo. Ou seja, se você tiver aí contra um peixe, se você jogar duas Mystic Rushs dessas, no próximo round você sai na frente desse peixinho, tá? E acredite ou não, isso aqui é muito, mas muito roubado mesmo. Você dá o Slow, o combo dele é basicamente você dá o Slow, você joga a Allergic Reaction também, você joga uma Stick Goal pra garantir que quando o cara quebrar seu escudo, ele vai tomar Stun. E dependendo, você também joga a Chomp, você pode jogar a Chomp antes da Allergic pra fazer o Stun da Chomp, dar dano direto na vida do cara passando pelo escudo. Porque quando você ataca um cara com escudo, você consome o Stun, né? E dá esse dano dentro da própria vida dele. Isso pode ser muito bom dentro ali da partida, pode fazer você ganhar uma partida porque você meio que ignora o escudo do cara em um ataque, né? Isso é muito forte. Galera, eu sinceramente não tô na melhor condição de fazer esse vídeo pra vocês, porque eu tô com muito sono, eu tô fazendo as pressas, porque eu não quero deixar o vídeo longo, porque eu vi o último vídeo que eu fiz assim, já deu mais de 20 minutos, né? Isso eu já não sei quanto que tá aí, deixa eu dar uma olhada. Mas enfim, galera, eu tô com muito sono, de verdade, eu tô bem cansadinho hoje, eu tenho que dar mais consultoria amanhã, mas eu não quero deixar vocês em conteúdo. Se acontecer alguma coisa aí, se o vídeo ficou muito ruim, se eu fui muito simples nas coisas que eu falei, queria pedir muito pra vocês darem um descontinho pra mim, porque hoje realmente eu tô com muito sono. Eu vou fechar o vídeo e vou dormir, e eu acho que eu vou deixar pra postar só amanhã mesmo, porque agora eu tô, assim, sabe? Tá complicado. Mas enfim, galera, papai, amo vocês, deixa o likezão, tá? Deixa o likezão, é sempre muito importante, interaja com o vídeo, assista o vídeo ao máximo, tá? Tente não sair no meio do vídeo, não pausar e tudo mais, ajuda bastante no tempo de retenção do vídeo. Comentar no vídeo também é muito interessante, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E é isso, desde já, papai, amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui.